Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é a Joana do canal JD Orquídeas e no vídeo de hoje eu trouxe essas lindas meninas para mostrar aqui para vocês. Essas falianopes eu mostrei no mês de julho aqui no canal e quando eu mostrei elas estava dando início às hastes florais. Essa lindinha já finalizou o crescimento, já emitiu todos os botões, abriu todas as florzinhas. Gente, eu vim mostrar para vocês. Olha que fofura, gente, essa florzinha. Olha o labelo, gente, que coisinha mais linda. Ela é uma rosa bem delicada, gente, assim um lilásinho bem clarinho. E quando eu comprei essa falianopes eu mostrei aqui no canal. Mas quando eu mostrei ela aqui no canal, a floração dela, gente, veio bastante flores e a haste, gente, era enorme. Não sei porque ela ficou tão pequenininha desse jeito. Talvez pode ter sido, gente, porque eu mexi, né, nas falianopes, essa época de frio que teve aqui em São Paulo, as falianopes elas sentiram muito. Algumas adoeceram, pegaram fungos. E essas falianopes, pessoal, eu tive que tirar todos dos vazinhos e troquei o substrato. Pode ter sido por isso, elas sentiram um pouco, mas eu coloquei só a argila expandida e o pedrisco. E mais nada, elas continuaram com o substrato que estava. Mas eu não achei assim que elas sentiram muito, não. Porque, ó, quando eu fiz essa troca do substrato, ela ainda não tinha finalizado aqui o crescimento da haste floral. Ainda estava pequena, mais ou menos aqui. Foi logo após, quando eu mostrei elas no mês de julho, que eu tive que fazer esse replante. E eu quase perdi, gente, essas falianopes. Meu Deus, no frio aqui foi um sufoco com as minhas falianopes. E eu fiquei com muito medo de perdê-las, mas graças a Deus elas superaram e estão aqui, gente, firme e forte. Olha que lindinhas. Ela ainda está com um vegetal muito lindo. Essa aqui está com uma folhinha murchando, gente, olha. Tá desidratada, mas como é só essa folha, eu creio que ela vai descartar. Então, eu vou ficar atenta, observando se as outras vão desidratar, para me poder tomar outras providências. E aqui, gente, nesse peãozinho, o adubo osmocote, tá, pessoal? Então, pessoal, essas falianopes, elas não são cultivadas dentro de casa. Eu só trouxe aqui, gente, para essa bancada para fazer o vídeo. Mas essas falianopes são cultivadas fora de casa, em uma área, tá? Olha essa, gente, que lindinha. Ainda está com a haste floral, né, ó. Ainda está formando os botõezinhos. Eu acho que vai demorar um pouquinho para abrir. Mas eu já vim logo mostrar, gente, por conta dessa aqui que já abriu as florzinhas. Porque senão, daqui a pouco, a floração termina. E aí, eu nem mostro, gente. Mas olha essa falianopes, como está linda. Eu acho essa falianopes, gente, muito linda. Olha esse vegetal, pessoal. Essa aqui não sentiu nadinha, gente, ó. Olha que folha linda. Essa eu fiz o replante também, né? Tirei do vazinho. Troquei o substrato. Olha só, depois que eu troquei, ela já está aqui, ó. Soltando duas raízes enormes, gente. Olha que linda. Muito fofa, né? Essa falianopes. Quando essa e a outra abrir, gente, a florzinha, aí eu mostro para vocês, tá? Também está com o adubo as mocote. Essa lindinha, gente, olha só. Quando eu fui pegar elas lá da área para mostrar para vocês, gente, caiu um botãozinho, gente, olha. E aí, eu fico muito triste, gente, quando isso acontece. Bateu uma na outra, gente, quebrou o botãozinho daqui, olha. Agora, já foi, né? A falianope já está com pouco botãozinho e eu ainda quebrei um, gente, olha. Mas, mesmo assim, isso não impede de abrir essas duas flores e mais uma que está aqui na pontinha, ó. Então, com certeza, vai abrir. Aí, depois eu mostro para vocês. E olha só. Ela está bem molhadinha, que eu fiz rega, gente, agora à noite. E olha que vegetal lindo. Essa falianopes, ela foi atacada, gente, por uma bactéria. Eu mostrei ela aqui no canal, gente, quando ela foi atacada. Foi ela e a falianopes belina. A falianopes belina, infelizmente, gente, não teve, gente, eu perdi, né? Mas, eu já comprei outra, veio pequenininha. E aí, depois eu vou estar mostrando ela aqui no canal também. Então, essa aqui, ela foi atacada, gente, ó. Ela perdeu folhas. Foi bem na época do frio. Mas, recuperou. Ainda tem essa folha aqui, ó. Também eu mostrei que essa folha também estava sendo atacada. Aqui tinha duas. Uma foi bem atacada pela bactéria. Outra, eu cortei a metade, mas também acabou perdendo as folhas. Mas, a falianopes está aqui, gente. Firme. E emitindo essa linda artes florais, né? Vamos ver aí a floração. Quando abrir, eu vou mostrar para vocês. Também está com o osmocote. Tem bastante raízes aqui, gente, ó. E eu gosto desse porta-treco, pessoal, porque aqui embaixo, gente, fica um pouco de água parada. E ajuda a manter a falianopes, pessoal. Com essas folhas hidratadas lindas. Por isso que eu gosto. E essa daqui, gente, que eu tinha mostrado para vocês, ela ainda continua linda também, gente. Olha. Não deu folhinha nova aqui no meu olhinho. Ainda está do mesmo jeito. E o bebezinho que estava saindo do lado, gente, deu uma desenvolvida. Olha que lindinho. Então, essa aqui está me dando uma mudinha, mas não saiu hastes floral. E também não tem folhas novas. Vai descartar essa daqui, ó. Mas, está bonitinha também, gente. Aí, eu fiz também o replante dela aqui. Troquei todo o substrato. Mas, ela não sentiu, não. Ela está do mesmo jeitinho. E o bebezinho continua lindinho. Muito fofa, gente. Essas falianopes. E, pessoal, essas falianopes é assim, ó. Eu coloco o adubo osmocote. A cada cinco meses, eu faço a troca desse adubo que fica aqui no peãozinho. Então, esses dias eu fiz troca do adubo. Esses peãozinhos. Olha só, gente, o osmocote. Esses peãozinhos. Tem vídeo no canal mostrando como que eu fiz. E, esses peãozinhos, gente, eu compro nessas lojas que vendem coisas para aniversário. O pessoal sempre pergunta e eu falo. Gente, é nessas lojas que vendem, mas pelo site também vendem. E, uma vez por semana, pessoal, eu aplico o manutenção floração, gente. Que é esse aqui, ó. Então, esse aqui eu faço a diluição em um litro d'água. Eu coloco uma colherzinha de chá e coloco no burrifador e aplico nas falianopes e nas outras orquídeas. O adubo osmocote, gente, que eu uso esse aqui, ó. Esse aqui da Forte, o 150912. Em vários vídeos, gente, eu já mostrei esse adubo aqui. Eu gosto, gente, desse adubo porque ele é de liberação lenta. Então, a gente não precisa se preocupar em ter que ficar adubando, né? Toda semana, a cada 15 dias, a gente coloca aqui em um pinhãozinho. Pode também ser feito com tampas de garrafa. Esses dias aí, eu tô até juntando, gente, um monte de boca de garrafa com as tampinhas. Porque esses dias eu fui nas lojas que eu sou acostumada a comprar esses pinhãozinhos e eu não estou encontrando. Mas eu gosto desses pinhãozinhos também porque eles são grandes. E quando eu quero colocar o bocache, aqui eu gosto de colocar porque ele é maior. Então, aqui ele cabe uma colher de bocache, certinho, uma colher de sopa. Mas assim, nas minhas orquídeas, eu não misturo, pessoal. Tem época que eu deixo o adubo bocache e aí eu dou uma pausa do bocache e deixo só o asmocote. Esses dias aí, eu fiz a troca do adubo, eu tirei todo o bocache e nos pinhãozinhos eu coloquei o asmocote. Então, as minhas orquídeas agora, elas estão só com o asmocote e esse manutenção aqui, uma vez por semana, tá? Aí eu faço assim, cinco meses eu deixo com o asmocote e quando eu vou fazer a troca do asmocote, às vezes eu coloco o bocache. Mas assim, eu não uso os dois, tá, pessoal? Agora, nas falianopes eu não uso o adubo bocache, nas falianopes é só o asmocote mesmo e o folhear, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!